Será que não vê se tá frio, Alain? Vamos lá, isso aí. Será que tá frio esse negócio? Rapaziada, mano, dá um medo passar aqui, né? Será que dá pra fazer aqui? Vou colocar uma rampa no final aqui, ó. Um paradinho de Mad Max. Epa! E aí, galera! Beleza! Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça! Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque? Mano, vocês estão vendo pelo título do vídeo que a gente tá em um lugar novo. A gente tá numa casa nova. A gente tá aqui, ó, no sítião. Vocês vê que já tem mato ali, ó, pra todo lado. E não tem como não tá feliz numa situação dessa, né, mano? Eu tô muito feliz porque a gente alugou uma casa aqui no sítio, mano. No meio do sítio. E a gente vai passar alguns dias por aqui. A gente vai fazer vários vídeos. Vamos fazer bastante brincadeira por aqui. Vai ser bem legal os próximos vídeos que vão sair aqui dessa casa. Sei que vocês estão ansiosaço pra ver o lugar. Sei que vocês estão muito ansiosos pra ver o jeito que é. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou preparar um clipezinho aqui top. Só vou pedir a ajuda de vocês deixando muito like nesse vídeo. Vamos colocar uma metinha aqui de 100 mil likes. Pelo menos 100 mil likes, rapaziada. Vamos ajudar aí. Deixa o likeão. A Lanes tá no jeito aqui pra entrar na piscina. Já tá no jeito pra entrar na piscina? Já. Vamos entrar, Mike? Vamos? Vamos. Mas antes, eu vou mostrar aqui a casa pra galera, porque eu tenho certeza que eles vão gostar demais. O que você acha, Lanes? Nossa, a casa é muito legal, hein, galera? Muito legal. Vocês vão gostar. Então, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Segura aí o clipezinho da casa em 3, 2, 1 e agora. Tchau, 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 tchau. Vou começar a mostrar aqui pra vocês agora a casa. Mostrar o lugar aqui que a gente tá. O Neira tá aqui, ó. Tá com o som tudo aqui. Que a gente vai fazer uns testes aqui. Fala aí, né, Lanes? Uns testezão aí, né? Que a gente quer fazer. Minha gente do céu. Eu achava que aquilo lá era alto, né? Você achou que era alto? Agora sim, você vai... Fora do carro é mais alto ainda, hein, gente. Então, mas você vai vir na hora que eu ergui, porque aqui com o capô aberto, eu só ergui até o volume 2. Nossa. O 2. 2. Não é 20, não. É 2. Meu Deus. E esse cachorro aqui, Lanes? E esse cachorro? Ai, que bonitinho. E aí, cachorro? Antes você surgiu. Falando nisso, tem que buscar o Jack, né? Tem, a gente tem que fazer o Jack aqui, né? Vou começar mostrando aqui pra vocês meio de fora, tá ligado, mano? Olha aqui, que legal, rapaziada, mano. Muita coisa verde, tá ligado? Muita grama. Tem um campinho de futebol. Tem um espação ali, ó, pra fazer carne, pra fazer festa, se quiser. Tem aqui uma casa também que eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar aqui pela casa. Vocês estão vendo que tem uma piscinona ali embaixo, ali tem um salão. Aqui tem mais grama. Ó que negócio louco. Mas eu quero mostrar pra vocês coisa por coisa. Vamos... Uma coisa de cada vez, tá ligado? Uma coisinha de cada vez. Temos aqui a casa, ó. A casa, ó, o jeito que é. É bem rústico assim o negócio, né? Então, as madeiras, os negócios, né? É, bem chacra mesmo. É, bem sitião. Dois quartos, ó. Tem um quarto aqui, tem outro quarto aqui. Já tem umas coisas minhas ali jogadas. Você viu que tem uma sala aqui também bem da hora, né? Eu vi, muito legal. Estilo americano, né? Ó, parece. Tem até uma lareira. Tem uma lareira? Uma lareira? Eu não tinha visto que era uma lareira. Tá fazendo uns marshmallows, hein, Mike? Vamos comprar um marshmallow pra fazer? Mano, eu não sabia que tinha lareira aqui. Eu não tinha visto. Como será que usa esse negócio? Ó, que legal. Como será que usa esse troço, rapaziada? Não sei. Tem aqui também um sofá, ó. Sofazão, ó. Esse aqui dá até pra dormir aqui. Dá pra dormir aqui numa boa, mano, ó. Olha que beleza. Ali tem outro sofá. Aqui uma televisão de última geração. Tem um baú aqui, Mike, você viu? Ó. Um baú? Uhum. Baú do tesouro, será? Não sei, né? Vai escurar o que tem aqui dentro. Tem uma mesa aqui, ó. Mesma de jantar. Bem caipirona a mesa, né? É. Não, eu tô interessado nos baú que tem pela casa, gente. Tem um aqui, outro ali. E esse baú aqui, 1950? Você viu? Você vai abrir isso aí, ó. Você vai pegar um... Nossa, fiquei curiosa, mas tem um cadeado aqui. Vocês podem abrir, não. Tá trancado? Tá trancado. Tá trancado? É, tem um telefone ali, um outro lugar, esse telefoninho. E esse telefoninho? Tenta ligar pra sua mãe, hein. Tenta ligar pra sua mãe. Como que isso faz, papadésica? Gente, como que faz isso daqui? Meu Deus, você... Aqui, ó, ó. Ó. Vai, eu sou antiga. Dá pra ligar? Não dá. Não dá linha? Sem sinal. É, sem sinal. Que pena, né, rapaziada? Achei que esse Motorola aqui ia funcionar. Não vou ligar, né? E aqui embaixo, ó, temos a piscina. Vamos aqui, descendo, 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 descendo. Eita, quase que eu caí aqui. Mano, olha essa piscina, rapaziada. Olha essa piscina. Mano, gostei muito dessa piscina. Achei, tipo, muito bonita, mano. Muito bonita. E detalhe, né? Entregaram cheinha, né, Alanis? Olha ali. Bem cheia. Vamos ver se tá frio, Alanis. Vamos lá, isso aí. Será que tá frio esse negócio? Tá frio? Ai, meu Deus, não, tá gostoso. Tá gostosa? Vamos ver, rapaziada. Eu vou puxar você com a câmera e tudo. Nossa senhora. A água tá gostosa pra caramba, pelo jeito, hein, mano? Parece que tá bem gostosinha. Só de ódio. Ó, chega a tá caindo pra fora. Quer que eu jogue de volta? Não, deixa eu sair. Perceza? Não, não, não. Deixa eu sair, Manky. Vai? Não. Então sai. Vai? Não, Manky. Tá gostosa a água? Tá, fiquei brava. Não joga, eu tô com o celular aqui com a carteira. Rapaziada, ó, temos aqui também aqui umas árvores. Alanis, eu duvido você subir lá em cima. Nossa, eu também, meu. Se você conseguir subir lá em cima, eu te dou mil reais. Ah, não. Você subir lá em cima. Eu subo por mais, né? Eu subo, mas assim... Milão? Não, milão não. Milão não vai? Ó, aqui nós temos aqui umas cadeirinhas. Nossa, como que senta? Mas enfim, né? Deixa eu ver. Vai sair com a bunda... Vai pegar... Nossa, mas sai com a bunda cheia de marca. É, mano. Essa cadeirinha aqui, tipo, ela parece não ser muito confortável, não. Mas se for o caso, tem essa daqui, né? Essa daqui parece ser mais confortávelzinha, né? Aí, ó. Essa aqui dá pra deitar e ficar aqui jogado, tá ligado? Agora, vamos fazer o seguinte. Vou mostrar ali pra vocês a parte do salão, tá ligado? Que tem um salão ali bem top, tá ligado? Um salão bem legal. Vocês vão curtir. Temos aqui, ó, um campinho de futebol, tá ligado? Tem aqui um campinho de futebol. Tá vendo aí o campinho da hora, o campinho legal, né? Você sabe jogar bola, Anas? Nossa, eu sou péssima em jogar bola. Não sabe jogar bola? Não sei. E aqui a gente tem aquele espacinho que dá pra fazer, sei lá, um churrasco, uma festa. Tem uma piscina aqui também. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem outra piscina aqui. Tem outra piscininha aqui. Agora você entra, né? Um negócio que as peças tá mais gelado que a grande, mano. Ó, ali em cima ali, ó, tem dois banheiros, tá ligado? Dois banheiros lá em cima. E aqui, rapaziada, é a parte mais nobre do negócio, eu acho. Tem aqui esse negócio aqui, ó, pra dormir, ó. Pô, esse aqui é bom, hein? Cabe umas quatro pessoas aqui. Por que eu só tô pensando em dormir? Rapaziada, desse jeito eu não vou gravar, mano. Porque eu vou ficar pensando em dormir no lugar. E, mano, tem até uma sacadinha aqui, ó, um deck, né? Sei lá como que fala. Ó, né, mas dá pra tirar uma foto legal aqui. Dá, agora já não dá mais, né? Você me jogou na piscina. Só não vai jogar daqui, que eu quebro o pescoço, seu canibar. É alto, mano. Olha ele aqui, ó, o negócio. É altinho, hein? É altinho. Ó, tem outra coisa aqui, ó, que é bem legal também. Que é tipo, a churrasqueira. Ó, a churrasqueira. Ó, o clonzão. Isso aqui, pra que serve isso aqui, será? Pra cortar as carnes, né, parece? Será que é pra cortar carne? É, tá gostando. Ó, a churrasqueira aqui, ó, bem bonita. Mano, e tem um negócio ali muito louco, tá ligado? Que eu tô pensando em fazer amanhã. Eu tô pensando em fazer amanhã, tá ligado? Que é uma rampa com a Mad Max. E eu vou mostrar aqui pra vocês o lugar que eu tô pensando em fazer isso. Vem aqui, vem. Olha aqui, rapaziada, ó. Tem aqui tipo um laguinho, né, mano? Eu não sei o que que é aquilo ali, o que que é aquela parada ali. Aquele lá, o que que é aquilo? Vamos ver. O que que é isso aqui? É um negócio de moecana, velho. Algo louco, hein? Já viu isso aí antes ou não? Nem que sabia o que era. Eu achava que era aquelas máquinas de serra, de serra de madeira, sabe? Agora, tem que atravessar aqui, ó, a ponte do rio que cai. Aí o bicho pega, hein? Nossa senhora. Será, rapaziada? Um negócio aqui, sei não, hein, Alônia. Nossa, eu teria medo de passar, hein, Mike. Ai, Mike. Teria medo? Aí você vai passar. Mike, não. Vai passar. Mike. Vai, Pedro. Rapaziada, mano, dá um medo passar aqui, velho. E aqui tem outro negócio. Eita, pique o passeio. Tem outro negócio aqui, ó, que eu não sei o que que é. O que será que é isso, hein? E aí, rapaziada? Não sei. Tem uma camiseta perdida aqui. Você deixou a roupa cair aqui? Não deixei, não. O que será que é isso aí? O que é isso aí? É roupa de criança. É de criança, né? É. Coloca aí, vai que o dono aparece, né? Uma outra pontinha. É ponte que fala? É ponte? Vamos ver, rapaziada, aqui, ó. Temos aqui uma ponte. Você tem coragem de passar nessa? Será que dá pra pescar aqui, Lanis? Olha, eu acho que dá, hein? Ô, louco, Lanis. Ai, Mike, eu não tenho coragem de passar nessa. Será? Ai, meu Deus. Vem, Lanis. Mas eu tenho medo. Tem peixe, que medo. Tem peixe? Vamos pescar? Não, eu tenho nojo de peixe. Juro, é que dá medo, hein, mano? Dá medo. Dá medo mesmo, mano. Será que dá pra fazer aqui? Colocar uma rampa aqui no final, aqui, ó. Pra vir de Mad Max. E rampar. Você vai morrer. Aí, ó. Ó, que bonito. Tão pulei no rio, né? Ai, meu Deus do céu. Eu juro que eu quase morri aqui agora. Eu morro de nó de peixe. Nossa, aí, rapaziada. E essa é a chácara. Ó, que legal, hein? Rapaziada, eu gostei demais da chácara, tá ligado? Vai ser muito top passar os próximos dias aqui. Eu tenho certeza que a gente vai se divertir bastante. Então, conto com a ajuda de vocês, deixando o like no vídeo, deixando seus comentários. Chamei mais alguns amigos meus pra vir junto comigo. E, a princípio, veio eu e a Alanis, porque a Alanis tá passando uns dias aqui em casa, né? Pra quem sabe. Ela é de Sorocaba, não é daqui de Londrina, então ela tá lá em casa. E a gente veio pra cá. Mas eu chamei mais amigos meus também pra vir, pra gente fazer bastante coisa e se divertir bastante. Bom, quero que vocês deixem nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês acharam aqui, ó, da nossa nova casa no sítio. Eu gostei, Alanis, tô apaixonado na casa. Eu também gostei muito, achei muito legal. Topzera, né? Topzera. Mas eu vou jogar você na casa. E bom, rapaziada, por hoje é só. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal, meio-dia e seis horas da tarde, todos os dias. Então, acompanha aí o vídeo que vai sair seis horas e o vídeo que vai sair meio-dia, beleza? Bom, por hoje é só. Vou indo nessa, mas já já eu tô aqui de volta, hein? Fica ligado no canal. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!